Vai, 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 volta no enxame, volta no enxame, volta... Já votei, cara! F***! Volta de novo, filho da f***! Caralho, vai te dar muito dinheiro por no rango. Juan, Juan, olha pra mim, Juan, Juan, olha pra mim. Ah, gente, tá no modo mais difícil de pig. Eu não vou te ajudar, você que se f***. Filha da f***, filha. Filha da f***. Ai, cheio! Vem aqui, Lusca, fica parado, fica parado. Como é que funciona esse modo? Vai se enchendo aos poucos? É um enxame, tipo, do nada vai brotar 47 pigas. Filha da f***! Ai, meu pau, tá bom! Ah, você não morreu não, né, filho da f***? Não, pro bote não. Você não morreu não, né, filho da f***? Vai lá, vai lá, cara, mas, graçasso. Ai, meu Deus. Não, vai não! Nossa, nossa, eu beijei o bote. Carar... Alejandro Carala! Mano, eu tenho muito que ver o Juan se f*** com 47 pigas. Eu quero muito ver ele fazendo as tasks sozinho. Ah, mas... Eu já morri, trouxa. Filha da f***. Engraçado. Não pode estar alado. Calma, mano. Calma, deixa eu pegar aqui o filha da f***. Vambora. É... Por não, pela, Gustavo, a... Que porra, tá? Viado! Vai, viado! Eu falei. Olha o capeta aqui, viado. Caralho, eu sou muito pica, mano. Vai, sai. Calma, tia, calma, tia, dá pra ver. Ah, vem se f*** isso aqui. Caralho, meu pau, eu me morro da lado. Eu sou muito felizinho do Lucas. Pensa aí. Meu Deus, isso aqui é um bote ou um pro player? É uma vadia. Meu cozinho, calma. Meu cozinho não. Meu cozinho não. Deixa eu comer esse cozinho. Meu cozinho. Meu cozinho. Caralho, calma. Ô, Nii-chan. Ô, Niii-chan. Caralho. Calma, eu tô vendo a porta. E nasceu mais um bia, hein? Entrou um palhaço. Meu pau é diário. Sabe qual é a graça? Não tem graça. Essa é a graça. Vem, seus filhas filhas. Dá pu. Calma, onde é que é o bagulho da tubulação? Meu pau na sua mão. Não é aqui. Tá fechado, você tem que pegar engrenagem, seu burro. Lucas fudeu. Meu cozinho é um plebleu. Meu pau é um juliel. Meu cozinho valeu. Meu lábio não deu. Seu pau é meu. Meu cozinho é um plebleu. Meu pau é um plebleu. Caralho. Comi, mãe. Eu nada. Eu comi. Não comi. Ah, não. Comi. Eu vejo minha bunda. Calma. Mano, por que essa pique tá muito rápida? Não, calma. Mano, essa pique tá muito rápida, velho. Que que é isso, mano? Tô usando o hack, velho. Olha o que eu faço com vocês. Mano, o cara não vai conseguir zerar. Eu vou zerar, mano. Vai, vai, vai. Mano, essa pique. Olha isso, velho. Mano, tá... Mano. Calma. Eu tô mais ou mais, viado? É, é... É, é... Tá, p***, tá vindo doce. Tá, p***. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Meu Deus, eu tô muito mento. Respeita o pai, Lusqueta. Respeita o Jorge. Respeita o Jorge, Lusqueta. Mãe. Calma. Eu tô no seu tio. Meu, seu pai é meu. Mano, parece que eu tô ouvindo uns barulhinhos muito feios. Parece meu pai. Não, calma, ó. Amizade, 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 amizade. Amizade, bicho! Mano, essa bicicleta é uma velocidade! Eu também acho. Eu vou esperar, eu vou esperar porque eu sou gente boa. Eu também acho. Eu vou esperar porque eu sou gente boa, eu vou esperar. Eu também acho. Eu vou esperar porque eu sou gente boa. Eu também acho. Você é meio um burro, sabia? Puto, mano, tinha um zumbi. Não sabia que tinha um zumbi. Calma, zumbi, eu sou seu amigo, sabia? Eu sou seu irmão. Eu sou seu irmão disfarçado. Nossa, eu tinha ouvido a música. Sim, sim, sim. Nossa, você tem um monte de espírito. Olha a bosa, la cu, dale, lo, mi, la, a, la, le, oh, ye, ye, ye. Minha vida nunca foi tão desgraçada que a... Ai, como é que... De novo eu tô aqui, velho. De novo. Calma, amigo, rato, eu estou aqui. É, eu sou... Ah, nossa, nossa, meu Deus, eu sou muito lindo. Lúcio, olha o que eu vou fazer, Lúcio. Eu vou botar tudo, Lúcio. Eu vou botar tudo no potencial. Eu vou botar tudo no potencial. Você acha que eu não consigo, Lucas? Você acha que eu não consigo, Lucas? Ah, você tá fudido. Você morreu. Filho da puta. Eu morri! Eu morri, cara! Fraca, você viu isso, Lucas? Eu sou muito lindo, cara, na moral. Eu também acho, Rô. Eu também acho, por isso... Lá, cara, não! Ai, que susto, filha. Prende. Ai, calma. Calma. Aí eu pego esse aqui, ó. Pega, pega, pega! Pega, desgraçado! Calma. Calma. Nasceu mais um... Elefante. 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 Calma, elefante. Eu vi, cara. Calma. Galera, vou saber que eu sou amigo de vocês. Ah, eu não sabia disso. Eu não sabia que... Eu não sei o mais. Não sei o mais. Não sei o mais. Agora eu te morreu. Eu tô... Eu tô muito cagado. Agora eu morri. Agora eu morri. Moleque. Tinha mais de 10. Cara, moleque. 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 É isso. Cara, o Enxup ao Do Insane é um... É muito desgraçado Eu já zerei Saber que os anus de cavalo Não, calma Saber que os anus de cavalo é muito pequeno E quando você entra um buraquinho lá Aparece um ratinho Ah, entendi Gostei a descrição E o pau na minha mão Caralho Caralho Caraca Eu sou foda Então vamos lá E ai luca ai E ai sua puta E ai puta Vamos conversar Eu gosto de conversa Eu gosto de sexo Você pegou a minha tática né que graça Eu também gosto, vem aqui e me abraça Vai tomar no cu Caralho vem aqui mano Vamos fazer sessional Caralho A porra é o miado É Oi Ai quem quase Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Estou excitado Você quer vencer Lucas? Você quer vencer Lucas? Você quer vencer Lucas? Defina vencer Você quer vencer né? Defina vencer Você quer vencer né? Eu vou pôr na sua tiqueza Eu vou pôr na sua tiqueza Vai ficar Eu não vou coragem Caraca eu estou perdido moleque Eu estou perdido no mapa 1 Bruxaria online Tu vem com a coragem Ah de suas mães Cadê moleque ? Ai moleque Lusquinha, minha amor, cadê tu? Ai, 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 ai. Lusquinha, minha mulher, tu estás bem? Ah, Lusquinha, que saudade da Luteira, Lusquinha. Oh, que saudade que eu tava de você, cara, da filha. Também, se tu tá com saudade. Ai, que engraçadinho. Ai, Lusquinha, que saudade que eu tava de você, Lusquinha. Que saudade, Lusquinha, que eu tava de você. Você tava 40 quilos de mim. Você tava 40 quilômetros de mim. Como é que você matou o seu viado? Ué, ué. Tá usando a raça. Ué, você tá fudido, cara. Você disse que ia vencer, né, Lusquinha? Se você não vai ser hack, eu venci. Oh, venci. Ué, vai no mapa 4 que eu venci, eu perco pra você.